Salve, salve, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, vamos fazer uma prévia das finais do estaduais Carioca e Paulista. Se você estiver mais interessado no Carioca, eu vou começar agora. Do Paulista vai avançando o vídeo aí que eu devo chegar na parte de São Paulo e Palmeiras, belezinha? E eu vou dar meus palpites também. Quem vai ser campeão? Vamos lá. Não gosto de ficar enrolando muito, não. Então, Flamengo e Fluminense. Cara, Fluminense aí se classificou ontem. Não apagaram as luzes contra o Botafogo, né? Eu não vi o jogo, eu vi o primeiro jogo só, deixar bem claro. Tipo, eu achei que naquele primeiro jogo o Fluminense teve mais posse, mas o Botafogo teve as melhores chances, não aproveitou. E o Fluminense foi lá, talvez a melhor chance do jogo do Fluminense, foi lá e fez 1x0, mas não foi uma boa partida do Fluminense. E o Botafogo também é um time muito mais ou menos, né? Na toa que está se reforçando tanto aí, porque se entrar com esse time do Brasileirão aí é briga para não cair. Mas agora com os reforços, né? Vamos ver o que vai dar aí para frente. O Fluminense está aí meio que caiu na Libertadores. Aí eu falo para os senhores, né? Ontem perdeu o Botafogo, escapou de se classificar no apagado das luzes, caiu o Polipo na Libertadores. Para que se viu aquelas 325 vitórias seguidas no estadual, jogando contra Bangu, Aldax, Madureira, Volta Redonda, ganhando no Flamengo um gol cagado no final do jogo, que o goleiro falhou. O que é que adiantou? Nada. Entendeu? Então é aquela coisa, estadualmente muito, velho. Estadualmente muito. Eu falo. Ficar se iludindo com o estadual, independente do time, se é Flamengo, Fluminense, Botafogo. Mano, eu adoro citar o exemplo do Vasco ano passado. Se o Vasco ganhou do Flamengo 3x0 ano passado, se o cara achar, pô, eu tenho um time para subir. O final da história, eu não preciso repetir, né? O São Paulo foi campeão, o Paulista, em cima do Palmeiras ano passado. Como é que a temporada de ambas as equipes terminaram? Estadualmente muito, cara. Mas enfim, o Flamengo que tipo, eu vejo evolução, vejo que o Paulo Souza cada vez mais consegue implementar as ideias dele, mas o Flamengo tem um problema aqui, meu amigo. Puta que pariu, que time para perder gol? Cara, o Flamengo perde muitos gols. Cara, foi 2x1x0 contra o Vasco, mas tipo assim, nesse primeiro jogo aqui era para ter sido uns 3, e nesse segundo jogo aqui era para ter sido uns 5. Cara, perde muito gol, mas é impressionante como o Flamengo perde gol. Até eu mostrei aqui o vídeo depois, que o Paul Souza falou que a gente precisa trabalhar a finalização sem perder a parte de criatividade. Criatividade está até ok, está criando, mas os caras estão chutando para a lua, chutando em cima do goleiro, chutando travado, ou chutando para fora, para o lado, para cima, para a lua, para debaixo da terra. Finaliza muito mal, cara. É impressionante como o Flamengo perde gol, a finalização do time está terrível. A falta de finalizações certas... Vamos treinar, né, galerinha? Vamos colocar os pés na forma aí, porque vamos deixar os pés retinhos, bonitinhos, enxapar a bola, porque está a osso. Perde muito gols. E, tipo, eu acho que a final vai rodear basicamente aí. Se o Flamengo aproveitar as oportunidades, ele é campeão até de forma tranquila do Fluminense. É... Mas se não aproveitar e deixar o Fluminense... O Fluminense vai entrar em campo o quê? Para competir, para batalhar com o Felipe Melo, fazendo o jogo, batendo o peito, e é isso aí, pá, chuta, e bola para o Mato. É o tipo de jogo que é bom para o Fluminense. O Fluminense vai ter que se defender, não vai ter obrigação de sair, vai ter que se defender e jogar por uma bola. O Fluminense vai jogar com as armas que ele tem, né? Aí é aquela coisa. Se o Flamengo, que vai atacar, que vai criar, não matar o jogo, por exemplo, fizer 1-2-0, e, tipo, o jogo ficar 0-0, 0-0, ou o Fluminense achar um contra-ataque e fazer 1-0, aí tem de muito lado para o lado do Fluminense. Talvez esse seja o primeiro grande teste do Flamengo na temporada, porque mesmo quando o Atlético Mineiro tem um time um pouco mais pronto na Supercopa, ainda era muito começo de temporada, ainda, né? Agora não, é mais, tem um pouco mais de lastro físico contra o aniversário, que eu acho que não deve mudar muito para a Série A agora, visualizando o brasileiro até o meio do ano. Então é um jogo de nível Série A campeonato e é final, né? Obviamente o nível de competição vai estar um pouco mais aflorado. Então, mas é aquela coisa. Vai rodear muito se o Flamengo aproveita as oportunidades. Se aproveitar e converter, o Flamengo deve ser campeão até com um certo nível de tranquilidade. Agora, se o perder gol, 10 passos para o contra-ataque do Fluminense, não tiver com a marcação de bola parada em dia. Aí é aquela coisa, é final. Uma bola boba ali, outra bola ali, o jogo vai caindo muito mais para o Fluminense, que vai ser mais reativo, né? Futebol, futebol é isso, né? Palmeiras e São Paulo. Como eu falei que o São Paulo contra o Corinthians era muito favorito, eu acho que o Palmeiras aqui também é muito favorito contra o São Paulo. É... Por quê? Porque eu acho que o Palmeiras tem condição de batalhar nesse meio campo com o São Paulo. Danilo, Zé Rafael, Veiga, muito mais leve, muito mais pegada. A gente veio do Palmeiras, que é um time que quando ele traz a intensidade de nível competição, ele é outro time. O Palmeiras hoje é muito favorito contra o São Paulo. Hoje eu botaria 65, 35 a favor do Palmeiras, né? O primeiro jogo vai ser no Morubi, né? E o segundo jogo vai ser lá na... Parece que está tendo uma polêmica aí, se vai ser mais no Allianz Parque, né? Aquela coisa. O Palmeiras tem duas coisas aí a se pontuar. A primeira. O Palmeiras vai ter... Vai sair um pouco mais de jogo, mas eu acho que o São Paulo não vai jogar tão retraído. Né? O Rogério... Depende muito da estratégia do Sênia. Por quê? Uma coisa que é muito fácil visualizar do Palmeiras é quando ele joga contra um time que bota duas linhas de quatro, bonitinho, tem dificuldade em criar. Tem uma dificuldade ali de criar, de furar, porque você não tem aquele nove, que dá medo, que cria muito espaço, né? É um time que se sente muito mais confortável jogando em velocidade. Você vê isso nos jogos, até comentei contra o Bragantino aqui, é um time que procura muito. Quando ele vê que o adversário não está com as duas linhas muito bem encaixadas, ele já acelera o jogo, busca, o Dudu em grande fase. Esse match-up na ponta direita do Palmeiras, Dudu contra quem? Contra o Hélio, contra o Reinaldo, vai ser um negócio ali para a gente ver que o Dudu está na fase, o cara jogando muita bola, o Veiga na fase muita bola, o Danilo na fase muita bola, jogando muita bola, entendeu? Então, tipo assim, o Palmeiras tem muito, tem equipe para se sobressair contra o São Paulo, né? Na fase de... Na fase de... Foi 1x0 o Palmeiras, né? No jogo... Então, fora de casa ainda mais, né? Então, aquela coisa. O São Paulo, vai jogar um pouco mais retro... Mais recomposto, com as duas linhas de quatro, mas aí que tal? O São Paulo não tem muita... Valde escape, ou vai jogar com Rigoni e Luciano, ou com um dos dois, para ter um pouco mais de velocidade no contra-ataque, porque eu acho que jogar com Éder e Caleri, para jogar em contra-ataque, é pegado, porque com os dois, jogando para cima, né? Com o time criando de trás, fixando os dois laterais, até dar certo. Mas se eu tenho que jogar em contra-ataque com Éder e Caleri, eu acho que vai dar uma pegada, entendeu? Eu acho que o Palmeiras vai ser campeão, acho que o estilo de jogo encaixa melhor, mas o São Paulo pode trazer coisas... Por exemplo, se o São Paulo vier para batalhar no meio campo, vai depender de uma tabela, de alguma coisa ali. O São Paulo tem chance, mas eu acho que as chances são muito poucas, entendeu? Eu acho que o Palmeiras também vai entrar muito ligado, para quê? Não repetir ano passado, que tipo, eu preciso, cara. Né? Então, eu acho que eles vão entrar muito ligado nisso, cara. A gente já perdeu ano passado, perder esse ano vai ficar feio. E o São Paulo, eu acho que é um time que ainda não tem muito punch ofensivo, vai enfrentar um sistema defensivo do futebol, o Paulo estão melhor, que é o do Palmeiras, né? Então, eu acho que, cara, é um encaixe bem complicado para o São Paulo e eu acho o Palmeiras muito favorito. Mas, o futebol nos prega, muitas coisas, vamos ver que o Real Cine vai tentar trazer para essa final aí, o Palmeiras é o time muito mais confortável, é aquela coisa. Se entrar com o nível de competição, se entrar com aquela intensidade que o Palmeiras sabe trazer, já mostrou, muito, muito, muito difícil para o São Paulo, aquela coisa, né? Final, clássico, tudo pode acontecer, mas eu acho o encaixe de jogo muito complicado para o São Paulo, como o Corinthians, como o jogo do São Paulo para o Corinthians era muito ruim. O futebol tem dessas. Tamo junto, é nóis. Valeu, falou.